Licenciamento ambiental, você já deve ter ouvido falar, mas sabe do que se trata? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, desde 1981, o documento é a base estrutural que a empresa deve respeitar no tratamento das questões ambientais. Em 1997, novas medidas limitadoras foram acrescentadas para definir quais atividades poderiam ser exploradas em determinadas áreas. Agora, uma lei geral está prestes a ser votada no Congresso Nacional. Acompanhe os comentários da advogada e especialista em Direito Ambiental, Samanta Pineda. E estamos na iminência da votação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Por que isso é tão importante? No Brasil, a gente tem um histórico que é, no mínimo, curioso referente ao licenciamento ambiental. A primeira lei que falou que atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras deveriam ser licenciadas foi a lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 1981. Essa lei falou, e exatamente isso, que as atividades que poderiam causar algum impacto ambiental deveriam ser licenciadas e nunca mais se falou no assunto. Não se sabia quem iria conceder esses licenciamentos, de que forma que esses processos correriam. Depois disso, em 97, veja, de 81 para 97, é que saiu a Resolução 237 do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, dizendo quais seriam as atividades que poderiam ser consideradas impactantes e que o licenciamento ambiental seria dividido em três fases. Licença prévia, que aprova a localização do empreendimento, se aquilo pode estar ali ou não. Licença de instalação e licença de operação. Desde então, os estados passaram, cada um, a fazer as suas regras de licenciamento. Isso gera uma grande insegurança jurídica, porque empresas que têm mais de uma sede, empresas que têm locais diferentes de operação, elas têm regras diferentes de licenciamento. Tem estados que licenciam, por exemplo, atividade agropecuária, como o Mato Grosso, que tem a LAU, Licença Ambiental Única, que agora está suspensa e tem uma autorização provisória de funcionamento. E tem estados que não submetem atividade agropecuária ao licenciamento. Então, a votação é super esperada da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vai trazer regras básicas, as regras gerais que a União tem que colocar a respeito de licenciamento. Vai incorporar tecnologias, hoje a gente pode fazer muita coisa com censureamento remoto, com fiscalização remota, com todo o meio de processo de trâmite eletrônico. Isso vai facilitar bastante, vai acelerar os procedimentos, isso não quer dizer que vai diminuir a proteção. A proteção continua existindo porque a fiscalização, inclusive, é mais eficiente com a tecnologia, satélite, drone, etc. E é grande essa expectativa. O relator na Câmara é o deputado Nery Geller, conversou com todos os envolvidos e nós estamos aguardando que o Congresso Nacional realmente coloque em pauta para que a gente possa ter mais segurança no Brasil. E nós estamos aguardando que o Congresso Nacional realmente coloque em pauta para que a gente possa ter mais segurança no Brasil. E nós estamos aguardando que o Congresso Nacional realmente coloque em pauta para que a gente possa ter mais segurança no Brasil. Obrigado.